Eu não gosto de estar isolado, gosto de estar ao lado de outras pessoas. Um grande músico, Mick Jagger, Rolling Stones, o cara que tem uma fortuna acumulada em mais de 360 milhões de dólares. A gente vê aquela energia toda no palco, aquele propósito intenso, aquela chama ardente. O cara seguiu exatamente o que ele queria, chegou a fazer uma faculdade, largou o curso no meio de finanças, ou seja, nada a ver do que ele é hoje. Mas ele tomou a decisão, ele teve a coragem de mudar um pouco o caminho e seguir o propósito dele. E a frase nada mais é do que uma fonte de inspiração. Ele tem que estar ao lado de pessoas que empurram ele pra frente e é uma forma que ele achou de se automotivar, de ganhar energia. Eu sou muito movido a pessoas e é uma grande fonte de inspiração pra mim e é o que me motiva demais pra eu seguir meu caminho. E pode ser a sua motivação também. Valeu, tamo junto! Tchau!